Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma inspiração de maquiagem na princesa Jasmine. Logo, logo a gente vai ter o filme Aladim, eu tô super ansiosa pra ver esse filme, gente, porque eu amo os filmes da Disney. Então vamos começar essa maquiagem que tá super fácil de fazer. Começo utilizando um primerzinho aí pra área dos olhos, pra deixar tudo branquinho pra receber as sombras e ficar com elas bem pigmentadas. Eu passo também na parte ali inferior dos olhos. E na sequência, eu vou corrigir minha sobrancelha. Eu tô usando essa pastinha com pincelzinho chanfrado, tá? Da NYX, essa pastinha, gente, ela é maravilhosa. E aí também eu passo o corretivo ali em volta da sobrancelha pra delimitar e deixar ela certinha. Vou utilizar também a paletinha de sombra Be Fabulous, da Ruby Rose, pra fazer essa parte aí bem quente do olho. Eu vou usar esse tomzinho de sombra que é um pouco alaranjada, com pincelzão bem gordão. Na verdade, pincelzão gordão não, né, gente? As cerdas bem gordinhas. Eu vou esfumar toda essa parte do meu côncavo. Fazendo movimento, gente, de frente pra trás, bolinha. E vou arrastando um pouquinho pro final do olho ali, pra deixar bem grandão essa marcação aí no olhar. Em seguida, eu vou usar um tom de sombra mais escuro, pra ficar um degradê bem bonito. E aí eu vou fazer com pincel bem fininho, as cerdas menores, pra poder ficar bem certinho na área do côncavo. Com o pincelzinho bem limpinho, eu vou tirar toda a marcação que ficou ali na sombra do meu côncavo. E vou começar também, gente, a utilizar agora o corretivo, com o pincelzinho bem reto, pra fazer a parte do cut, fazer esse corte bem legal aí do olho e deixar a sombra bem pigmentada, porque eu vou usar o próprio dourado que tem na palitinha da Ruby Rose. E pra fazer, gente, também esse final, esse acabamento, eu vou pegar o pincelzinho com a sombrinha marrom mais escura, e vou fazer meio na diagonal, pra ficar com esse acabamento bem bonito aí no olho. E agora, gente, que é a cerejinha do bolo, eu vou utilizar essa sombra maravilhosa da paleta da Ruby Rose, que eu acho que tem tudo a ver com o olhar, assim, da Jasmine, que puxa pro dourado, tem esse esfumado marrom. E vou iluminar também, abaixo da minha sobrancelha, com o tomzinho de champanhe, que tem também na palitinha. Gente, eu usei praticamente essa palitinha, tá? Pra fazer toda a maquiagem. E agora eu vou fazer o delineado, a canetinha que eu tô usando é da Milani, tá, gente? Essa canetinha, ela é bem fininha e bem precisa. Máscara de cílios, eu tô usando essa daí da Wet n' Wild, pra poder deixar o cílio bem pretinho e aplicar os cílios puxiços. Agora eu tô iluminando ali no cantinho interno também do meu olho, com a mesma corzinha que eu utilizei pra baixo da sobrancelha, que é um tomzinho de champanhe. Agora, gente, com os dois olhos prontos, eu vou começar a limpar essa parte aí, como se fosse uma borrachinha, eu vou limpar a parte da sombra pra deixar tudo certinho. Vou utilizar a Lágrima de Unicórnio pra hidratar a pele e também, gente, vai servir como primer. Logo em seguida, eu vou usar a base da Ruby Rose. Essa base, gente, é maravilhosa. Eu tenho resenha dela aqui no canal, vou deixar linkada aí pra vocês, tanto no box de informação, como também no card. E aí, eu aplico com a esponjinha, vou aplicando todo o meu rosto, gente. Ela é muito fácil de espalhar. Tem uma excelente cobertura. Tô gostando bastante dessa base. Mas se vocês quiserem saber, acompanhem aí no canal a resenha dela completa. Hora do corretivo, eu vou passar ali embaixo dos meus olhos, fazendo um triângulo invertido, na linha ali do nariz e também na testa, gente. Porque eu quero deixar essa região bem clarinha dos meus olhos, que dá um destaque, fica bem bonito. E pra tirar toda a marcação, eu vou espalhar esse corretivo com a esponjinha levemente umedecida. Agora, gente, pra selar toda essa parte molhada do rosto, né? Vamos dizer assim, onde tem corretivo, onde tem base. Eu vou usar esse pozinho, esse pozinho é da Milani. E ele é bem fininho e bem levinho. Agora, eu vou aplicar um lápis de olho na linha d'água, sujando um pouquinho pra fora. Esse lápis que eu tô usando é da Boticário. E com um pincelzinho de topo reto, eu vou tirar toda a marcação, né? Que fica embaixo dos meus olhos com esse lápis preto. E vou começar a adicionar a cor. E a cor que eu escolhi é o tomzinho de azul, gente. Essa palhetinha que eu tô usando é da Caterine Hill. Por que eu escolhi essa cor? Porque é a cor da roupa da Jasmine. Eu acho que super combinou, ficou tudo a ver. Eu adorei, gente, essa combinação de cores. Agora, vamos devolver toda a parte do contorno do rosto. Vou fazer, gente, bem expressiva. Porque, afinal de contas, a gente tá falando de uma princesa, né? Então, eu vou delimitar bem essa parte ali do osso do meu rosto. O nariz, que vai ficar bem fininho. Um carinha de princesa. E o blushzinho. Um blushzinho coral, gente. E ele tem partículas de brilho que vai dar essa nuance bem bonita na maçã do rosto. Pra boca, eu escolhi duas opções de cores de rosa. Um tomzinho de rosa mais claro e o outro mais escuro. Porque eu me inspirei, gente, na corzinha da boca dessa bonequinha do copo. Então, ficou exatamente da mesma cor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá like pra mim. E não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!